Bom, nós estamos aqui no estudo da Rádio FM Cidade Pedreiras, a rádio está completando 30 anos e hoje nós estamos fazendo um programa diferenciado, um programa que tem a participação de alguns locutores que passaram pela casa e nós estamos com o Rafael Branco, que é hoje uma das pessoas que está à frente da rádio, do sistema de comunicação Tudo bem Rafael? E aqui é o Clebinho, aqui nós estamos com o Clebinho, fazendo aqui a festa dos 30 anos da Rádio Cidade amanhã está com o Ledo Cadáver, né Clebinho? Mas já estou no ponto aqui, o Clebinho já está no final Beleza, Catiane Leite, Catiane Leite foi uma das locutores aqui da Rádio Cidade, daqui a pouco vai dar seu recado Nil da Rocha está aqui também, não sei nem ver, eu contei um ator, ainda bem que tu não escutava Grande Cícero Peróis, esse aqui foi o cara que botou a rádio no ar, viu? Ele foi que fez muita gente aqui no Lacto, esse aqui é a nova geração Olha a nova geração ali, bora lá, bora lá, fazer a foto aqui agora